oi gente é eu sou graveto e eu tô escrevendo um sermão aqui que jesus ensina pra gente várias formas da gente ser muito feliz mas tem um jeito que eu fico muito feliz também que é você se inscrevendo no nosso canal do youtube é só ativar o sininho tá bom já foi que legal então agora eu vou terminar de decorar esse sermão aqui que jesus subiu em cima do monte pra falar com uma multidão é felizes são os que choram felizes são os puros de coração ai que dia mais triste ai que dia mais ruim ai que dia tão horrível felizes são os que choram felizes são os que choram graveto não tô feliz coisa nenhuma felizes são os que tem fome felizes são os que tem graveto já falei não tô feliz coisa nenhuma ai eu já sei Ai, eu não tenho nenhum dinheiro, eu estou muito pobre! Felizes são os pobres! Ai, Amito, como assim, felizes são os pobres? Primeiro eu falei que tava triste, e você, felizes são os que choram. Depois eu falei que tava morrendo de fome, aí você vem falar, felizes são os que têm fome. Como assim, não dá pra ser feliz? Não tem alguma coisa dentro dessa casca de árvore? Eu tô tentando decorar o sermão do monte. Ah, monte de que? Toquinho, não é monte de nada, é o sermão do monte, entendeu? É, vamos pra ver, tô esperando você falar, sermão do monte de que? Toquinho! Desse jeito não dá! Toda vez que eu falo uma coisa pra você, você não entende! Desse jeito eu fico com raiva, Toquinho! Felizes são os que não ficam bravos com o Toquinho! Pera aqui, isso aqui não tem no sermão do monte. Felizes que ficam bravos com o Toquinho! Pera aí! Cadê isso aqui, Toquinho? O Gravito! É que é esse eu que falei pra você não ficar bravo comigo! Entendi, Toquinho! É, você tá certo! Então eu vou te explicar. O monte, Toquinho, é mais ou menos um morrinho. Um morrinho bem pequenininho que as pessoas subiam em cima, às vezes, pra falar alguma coisa. Teve até uma vez, Toquinho, que Jesus subiu em cima do monte e falou pra uma multidão. E essa multidão tava muito, muito triste. Nossa, Gravedo! Mas vem cá, por que Jesus subiu em cima de um morrinho pra falar com as pessoas? Porque ele ia falar algo muito importante e queria que todas as pessoas que estivessem ali conseguissem escutar. Felizes são os que sabem que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha eu aí! Você? Ai, meu pequeno Gravito, eu um dia já fui milionário. Eu tinha muitas pedras preciosas, milhares delas, eu tinha várias, mas aí eu perdi. E agora eu sou assim, igual você. Pobre, pobre Gravedo. Toquinho! Jesus não tava falando desse tipo de pobreza. Ele tava falando sobre as pessoas que sabem que sem Deus, elas não tem amor no coração. Elas só são completas com Deus, entendeu? Ah, mas peraí, Gravedo! Então assim daí também sou eu! É verdade, Toquinho! E eu também! Então... A GENTE É FELIZ! Esse foi só o começo do que Jesus tinha pra falar. Então ele continuou... Felizes são os que choram. Toquinho! Por que quem chora será cuidado por Deus? Ai, eu tô chorando muito! Ai, que dor! Ai, que tristeza! Toquinho! Ai, que horroroso! Ai, que tristeza! Gravedo, eu estou sentindo tanta dor! Outro dia tá tão ruim! E eu estou chorando tanto! Ai... Eu não sei não, hein! Esse choro não parece de verdade, não! É de verdade, sim! Ai... Ai... Então eu já sei! Ai... Olha! Uma pedra preciosa! Aonde? Gravedo! Cadê a pedra preciosa? Você não tava chorando, Toquinho? É... Eu quis dizer... Ai... Toquinho! Olha, o que você tá fazendo, hein? Chorando desse jeito? Ai, Gravedo! Que foi Jesus que disse que quem chorasse ia ser feliz! Eu sei, Toquinho! Mas ele não tava falando assim pra quem chora de mentir, igual você tá fazendo! Ele tá falando pras pessoas que sofrem de verdade! Que tão chorando de verdade! Porque ai... Deus vai lá! Cuida do coração delas! E elas ficam felizes de novo! Entendeu? Ai, Gravedo! Eu acho que agora eu tô começando a entender! E felizes são as pessoas que têm fome e sede! Ai... Que fome! Toquinho! Eu não caio mais na sua, não! Ai, Gravedo! Eu tô com muita fome! Eu não vou cair mais nessa, Toquinho! Você não tá com fome coisa nenhuma! Você só tava fazendo isso porque Jesus falou que é feliz quem tem fome e sede! Não, Gravedo! Dessa vez é verdade! Eu tô morrendo de fome! Oh! Escuta minha barriga! Nossa! Toquinho! É verdade mesmo! É... Eu já sei o que eu vou fazer! Teve uma vez, Toquinho, que Jesus tava falando exatamente sobre isso! Que é feliz quem tem fome e sede! Mas ele não tava falando de fome e sede de comida igual você, entendeu? Ele tava falando de quem tem fome e sede de justiça! Isso é pra mim? É claro, Toquinho! Você é o meu melhor amigo, né? E Jesus ensinou que a gente tem que ter o coração puro e bondoso! Você quer um pouquinho? Ai, claro! Tá bem delicioso! Nossa, Gravedo! Esse mug de cogumelo tá uma delícia! Foi minha mãe que fez! Eu sempre achei que fosse um croissant! Gravedo! Jesus vai dizer mais uma coisa sobre a felicidade das pessoas! Sim, Toquinho. Ele tinha muitas coisas importantes pra falar. Felizes são as pessoas humildes que promovem a paz. Quem você pensa que é? Ai, eu sou o Toquinho. Quem você pensa que é? Eu sou o Gravito. Quem vocês pensam que são? Ah, não! Dois fariseus! Eu sou mais religioso que todos. Sigo todos os mandamentos. Até parece. Você não é coisa nenhuma. Eu decorei todas as leis. Não faço nada de errado. Com certeza faz. Eu vou pro céu! Eu que vou pro céu! Eu que vou. Eu gente. Eu, gente. Eu, eu. Eu, 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 eu. Gente. Eu, 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 eu. Gente, calma! O que foi? Vocês não entenderam nada. Vocês ficam aí disputando quem é o mais religioso, quem é o que erra menos, mas não é com nada disso que Jesus se importa. Não? Não, Jesus disse que quer que vocês façam o bem. O mais importante pra ele é que nem ele disse no Sermão do Monte. Ele quer que vocês promovam a paz. É verdade. Vocês têm que parar de brigar. Vocês estão fazendo o contrário do que Jesus ensinou. Pra vocês serem felizes, vocês só precisam ter um coração. Um coração com muita paz. Desculpa, Fari. Não vamos mais brigar. Me desculpa também, Rizeu. A partir de agora, vamos viver em paz! Gravete, Gravete, o que aconteceu? Oi, Toquinho, tá tudo bem. Eu acho que acabou a luz. Ai, que bom. Ai, Gravete, alguma coisa tocou em mim. Alguma coisa tocou em mim. Meus olhos, meus olhos. Toquinho, sou eu o tempo todo. Eu tô do seu lado. Ufa, é que não dá pra ver nada, né? Pera, já sei o que eu vou fazer. Agora tá me vendo? Ai, Gravete, agora sim tá bem melhor. Essa luz ajudou muito. É claro, Toquinho. E a nossa vida com Jesus é mais ou menos igual a essa luz. Quanto mais a gente é amigo dele, quanto mais a gente conhece Jesus e fica com o coração bom, a nossa luz vai brilhando, brilhando e faz com que as pessoas conheçam o amor de Deus. Vocês são o sal da terra e a luz para o mundo. Gravete, tudo o que Jesus disse é tão lindo. É mesmo, Toquinho. Todo mundo que escutou o que Jesus disse ficou muito feliz. Toquinho, eu acho que eu entendi uma coisa. Mais importante do que eu decorar todas essas frases aqui é eu entender que seguir Jesus, caminhar com Ele é ter o coração puro e bondoso, é ser humilde, é promover a paz, é fazer tudo que Ele falou no Sermão do Monte. Todos serão chamados filhos de Deus, sal da terra e luz do mundo. Todos serão chamados filhos de Deus, sal da terra e luz do mundo. Essa música é tão legal e a gente vai cantar ela na próxima temporada. Nossa, essa música é mesmo incrível, Graveto. E a próxima temporada vai estar cheia de músicas como essa que a gente vai criar na hora. É na hora mesmo, em cada episódio. Então vocês não podem perder. A gente se vê no próximo episódio dos... Pequenos Gravetos! E aí E aí E aí Tchau, tchau.